Ah, é, tem um curso de formação. O que houve no TAF? A gente pode falar um pouquinho sobre isso? O que houve no TAF? Pode. Foi um momento bem traumático na minha vida, porque eu confiei no meu histórico de atleta, né, como diretora aí, confiei nisso. Porque eu já treinava, já fazia academia há um tempo, e eu tava me dedicando à prova objetiva. Era o meu foco, né, tava me dedicando à objetiva e tal, e aí saiu os dados da objetiva e nada da Unesp mandar o edital marcando a data do TAF. Mas mesmo assim, já tinham começado a treinar, só que eu tive algumas dificuldades, assim, com personagens. Eu comecei com um, depois mudei pra outro, depois voltei pro outro, então foi meio caótico, assim, a minha preparação. E a minha maior dificuldade, acho que é, assim, o que mais pega, principalmente pras mulheres, foi a barra, né. Na corrida e nos abdominais eu tava conseguindo, mas na barra não tava. E aí, chegou no dia e não foi. Foi basicamente isso. Você tinha que segurar na barra ou tinha que fazer a barra supinada mesmo? Era supronada. Era a isometria. Tinha que segurar. Aí você pensa, ah, nossa, 12 segundos, se eu vou conseguir, não tem como, mas tem como você não conseguir, então... É, sim, sim. Você daí, algum golposo que tem TAF, não subestive o TAF. Eu vou mandar esse vídeo pro pessoal que tá estudando pra PM Minas Gerais, não é, pra se destimar. 12 segundos lá, você tinha uma segunda chance? Tinha, eu fui pro final da fila, tentei de novo, mas não deu certo. E foi isso, assim, eu... No dia foi bem frustrante pra mim, principalmente porque eu vinha numa carga de estresse gigantesca. Todo mundo que ia fazer essa prova tava, assim, bem tenso com isso. É uma coisa que realmente mexe, porque você vê que tá ali tão pertinho do seu sonho, né. Você passa na prova com milhares de pessoas, afunila pra caramba e chega ali e você vê que tá um passo de conseguir. E às vezes dá errado e pode dar errado. Então, realmente, é pra encarar como preparação de prova objetiva, assim, deu seu máximo antes de marcar e a dada, porque vai fazer diferença. Tu conseguiu a corrida? Eu tava... Mas na barra, não deu, faltou força. TJ Piauí, como é que você avalia o seu progresso no TJ Piauí? É... A IDECAM, foi a IDECAM a banca, né. E pra mim, é uma banca super cansativa. Acho que pra todo mundo, assim, porque é uma prova muito comprida, é uma prova muito extensa. Os itens são muito grandes, a maioria dos itens é marcar e a incorreta. Então, né. Já dá um bug mental, assim, que você fica... É... E... É... Eu tava... Desde... O estudo mesmo que eu tava fazendo, já tava me sentindo... É... Não muito conseguindo ler a banca, sabe? Porque eu acho que isso é importante, quando você tá estudando pro concurso, você filtrar, entender mais ou menos como é que a banca gosta de cobrar, né. A FCC coloca muitas questões, que foi isso do TRT, coloca muitas questões literais, né. De você completar uma frase de um livro, de você... É... Então, uma coisa mais objetiva. É um estilo de prova que eu me dou melhor. E na IDECAM, enquanto eu ainda tava estudando, Eu ficava assim, nossa, vai ser muito cansativa essa prova, vai ser muito cansativa essa prova. E aí, foi bem assim. É... Eu... Eu consegui ir melhor nas áreas de psicologia, porque na PM, eu tinha... Como eu estudava pra concurso há mais tempo, já fazia um ano, né. Aí eu fui e mudei. Eu estudava há dois anos, aí desses dois anos, um ano eu estudei pra outros concursos. E faz um ano que eu tô estudando pra psicologia. Então, na PM, o que me colocou dentro do TAF foi mais a parte de conhecimentos gerais. Porque eu fechei... Fechei legislação. É... Isso é rei 1 em informática e atualidades. Então, foi lá pra cima. Mas eu não tinha ido tão bem em psicologia. Poderia ir bem melhor. E aí, eu fiz essa mudança de curso, né, que eu falei. E aí, na... Na... No TJ, eu fui melhor em psicologia. Mas, em compensação, no geral, não sei o que aconteceu. Acho que não era a minha prova. Tem muito isso, né. De, às vezes, por algum motivo, você não vai bem. E aí, no que eu esperava ir bem, eu não fui, que foi português. Fui bem mal, assim, no português da IDECAM. E aí, isso me... Me colocou mais pra baixo, né. Mas, meu progresso em psicologia foi bem significativo em relação à prova da PM. Aí, tu foi estudar pra FGV, que é a banca mais difícil portuguesa do Brasil. Conta como é que foi isso. Não, na verdade, foi a FCC, né. Essa... Isso, a FGV realmente é... Pô... É muito... Na FGV, desculpa, a FCC. A FGV é muito, muito, muito complicada mesmo. É... Que, inclusive, vai ser... Acho que vai ser da banca do TJ do Rio Grande do Norte, né. É. É... Provas da FGV, porque eu tava pensando nessa prova do TJ. E, meu Deus, é muito... Muito difícil mesmo o português da FGV. Mas... Na FCC, pra mim, foi maravilhoso. Pra mim, foi ótimo. Foi o que me levou ao primeiro lugar também. Porque... É... Tava o objetivo, eu fiquei em nono. Que também é um resultado ótimo. Mas, como eu tirei 100 na redação, aí eu fui pra primeiro. Então... O português... Caraca... Ah... Eles calam, eu digo... Ah, eu fui aqui. Caraca... É... De nono pra primeiro. Uhum, de nono pra primeiro. Uau, uau. Mas mandou muito bem. Ah... Eu tô seguindo. 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 Ah...